Planeta Bandas, bandas e fanfarras do Brasil. Planeta Bandas, bandas e fanfarras do Brasil. Planeta 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 Bandas e fanfarras do Brasil. Lembrando vocês, amigos do Planeta Bandas, nós estamos passando a transmissão aqui ao vivo do 25º Nacional de Bandas Fanfarras. O foco hoje é corpo coreográfico. Então a gente mostra a entrada da banda e o corpo coreográfico. Quem quiser assistir o corpo musical, a CNBF faz a transmissão. Muito obrigado por vocês estarem assistindo, compartilhem este link para todo mundo. A gente vai fazer a transmissão de todos os quadros coreográficos das bandas juvenis e bandas senior ou master, como o pessoal do Nordeste chama. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vocês estão acompanhando o 25º Campeonato Nacional de Fanfaz e Bandas Pelo Planeta Bandas Hoje nosso foco é o corpo coreográfico e a entrada das bandas Quem quiser assistir as bandas, foquem na CNBF, no canal da CNBF Beleza? Quem está acompanhando o corpo coreográfico pode compartilhar É bom pra todo mundo Vamos lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL